Música Nós estamos aqui com o senhor João Moreira, que é presidente da Federação das Pestasuloses do Estado de São Paulo. Perfeito, meu bom dia a todos. É com muito prazer que recebemos o convite aqui da Pestalose de Osasco. E temos a grata satisfação de estarmos hoje, nessa manhã, colhendo muitos frutos com duas palestras importantíssimas, onde estão sendo debatidas a inclusão da pessoa com deficiência, onde está sendo discutido aqui para a cidade de Osasco, aliás, parabenizar a cidade pela implantação do Viver Sem Limites. Eu acho que esse é um avanço muito importante. E nós estamos aqui contribuindo naquilo que está ao nosso alcance. Música Nós estamos aqui com o professor e mestre Carlos Eduardo Ferrari, assim que ele gosta de ser chamado, né? Como foi esse evento hoje? O evento foi um sucesso muito bom ver mobilizado famílias, conselheiros, gestor público, pessoas com deficiência, e sentir a pujância do movimento pestaloziano, liderando essa revolução aqui na cidade de Osasco. Fiquei muito feliz de conhecer o plano municipal que está sendo desenvolvido aqui, o Viver Sem Limites, na cidade, e espero poder ter contribuído nessa manhã rica de debates, reflexões e proposições. O senhor falou sobre a lei brasileira de inclusão. Exatamente. A lei brasileira de inclusão que inaugura um novo paradigma de acesso a direito das pessoas com deficiência no Brasil. Ela vem para ratificar as conquistas que nós já tivemos em âmbito internacional com a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Convenção da ONU, e amplifica isso por meio de uma série de instrumentos, por uma série de artigos, que vão tratar do esporte, da saúde, da assistência social, da educação, do acesso à leitura, enfim. E a ideia foi hoje um pouco trazer de como essa nova lei pode transformar a vida de coletivos, de pessoas e de famílias. Márcia Solera, gestora da Pestalozzi de Osasco, neste nono seminário, Inclusão em Debate, que a Pestalozzi promove todos os anos, né? É o movimento pestaloziano no Brasil, né, Márcia? A gente está marcando aqui na cidade de Osasco o dia do movimento pestaloziano, que é dia 26 de novembro. E a ação da Pestalozzi com o seminário Inclusão em Debate, este já é o nono ano. Nesse ano a gente está discutindo sobre os direitos da pessoa com deficiência. Esse é o tema desse seminário. E você falou sobre o nosso Plano Viver Sem Limites, né, Osasco? Isso, Osasco, desde o ano passado, nós temos uma lei municipal, que é o Plano Viver Sem Limites, e ele estabelece em quatro eixos, o acesso à educação, à saúde, à inclusão social e à acessibilidade. O plano estabelece ações que o município, num prazo de dez anos, deve cumprir para poder garantir todos os serviços e acesso aos serviços pela pessoa com deficiência. E nesse momento, qual o movimento que já está tendo aí da Câmara, do Executivo, para este plano? Eu estava lembrando que nós tivemos aqui na Câmara Municipal, na semana passada, uma audiência pública para tratar do Plano Municipal de Assistência Social. Então, ali estão previstas ações que fazem parte do eixo inclusão social, do eixo do Plano Municipal Viver Sem Limites. Estava lembrando também que hoje, dia 24, nós temos na Câmara a aprovação, né, é uma audiência pública e depois vai para a aprovação, o Plano Municipal de Educação. Ali também estão previstas as ações que garantem aí a execução do Plano Municipal Viver Sem Limites. E estava lembrando que a gente, em Osasco, já aprovou o Plano de Mobilidade Urbana. Então, todos esses planos, eles só vêm reforçar aí, trazer também políticas para a pessoa com deficiência e reforçar as ações, ou já regulamentar as ações que estão previstas no Plano Viver Sem Limites. Eu estou aqui com a Milena de Fátima, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Cordeirópolis. Nossa, veio de longe, né, Milena? Isso, a gente veio de longe para buscar conhecimento e aprimoramento para o nosso conselho e para o nosso município também, para que a gente possa crescer, né, e se fortificar cada vez mais. Lá você tem muitas pessoas com deficiência na cidade de Cordeirópolis? Sim, são um grande número de pessoas, né, mas graças a Deus nós temos, assim, o atendimento da Pai, que pega um grande número de pessoas com deficiência e que é um atendimento referência na região, né, e nós estamos trabalhando agora juntamente com o prefeito, que nos deu uma abertura muito grande, e com a vice-prefeita, para que todas as pessoas com deficiência possam ter um atendimento digno e de qualidade municipal, né, não só aquele que é prestado pelas entidades municipais. Qual o nome do prefeito? É José Adinão Hortolã. Lúcia da Saúde, né, Lúcia? E eu queria que você falasse a respeito deste evento hoje, deste seminário, onde se discutiu, inclusive, a nossa lei aí que temos, do Plano Viver Sem Limites Osasco. Sim, é verdade. Eu, na realidade, eu quero aqui até parabenizar a Pestalozzi, né, eu quero, assim, eu tive a honra de estar aqui presente hoje, vivenciar a cada minuto, junto com este seminário, a importância da gente poder viver, né, e sentir o que está se passando aqui hoje. Falar também que a importância era até para o município, que muito mais pessoas tinham que vir fazer esse seminário. Até um termo também de como nós podemos tratar, como nós podemos ver essa inclusão, né, eu vi aqui, a Márcia Soleri falou sobre as UBS, está adaptada, além de ter o adaptamento físico, nós temos que ter também com pessoas humanas para poder receber esse público, né, porque quando você fala de inclusão, vem sentimentos, é gratidão, tem que ter coragem, determinação, e na nossa realidade não acontece. Boa tarde a todos, é com prazer que nós, nós da Ordem dos Advogados, participamos do movimento, estamos fazendo parte do Conselho Municipal, que é presidido pela Rafaela, e esse evento também em parceria com a Pestalozzi, que faz um trabalho que é referência no município, não só no município, né, mas no âmbito nacional. O evento hoje vem falando sobre, com o Ferrari, sobre uma coisa que é de extrema importância a informação, que é a Lei Brasileira de Inclusão. hoje, atendendo a LBI, é ser uma pessoa com deficiência, depende da forma como o país, como o estado, como o município trata a questão, né, com respeito necessário. E o outro ponto focado no encontro foi o plano de ação, que alguns municípios do país aderiram, né, e Osasco está dando esse passo. É a primeira vez que falamos no município sobre um plano de ação voltado à questão, que é o Viver Sem Limites. Desde o início, tenho buscado acompanhar, e não é diferente hoje, com certeza, um grande passo está sendo dado. Suzete Franco, que é a nossa secretária de assistência social, e vai falar para a gente sobre esse evento. É um prazer, né, a gente trazer a inclusão em debate nesse seminário, um seminário promovido pela Pestalozzi, onde ela junta vários atores dessa temática, e que é extremamente importante, gratificante, e me honra muito poder participar. Hoje temos palestras importantes, debatendo aqui o Plano Municipal Viver Sem Limites, que é um documento norteador das nossas ações. Então, é mais um momento histórico na cidade, que a gente pode discutir, né, em pé de igualdade, com outros municípios, com outros segmentos, e que a gente possa construir, de fato, um atendimento de qualidade para a pessoa com deficiência. E aí, secretária, você está aqui presente em muitos municípios, né? Sim, muitos municípios que trazem experiências, vivências, e essa troca é muito importante, né? A gente compartilha experiências, e aí a chance de acertar é maior. Nós estamos aqui com o Alexandre Gouveia, que é o assessor de comunicação do Voleibol Paralímpico de Osasco. Né, Alexandre? O que você me fala desse evento? Ah, acho extremamente importante, né, a gente estar presente, porque dentro do universo de pessoas com deficiência, cada um tem sua causa, né, e essas causas têm que ser devidamente representadas, interagir entre si, para que possam se ajudar mutuamente, né? Nós, dentro do esporte, várias instituições dentro da sua atuação, tem muito o que fazer pelas pessoas com deficiência, e assim como a gente pede apoio, a gente também vem apoiar iniciativas importantes de diálogo e de melhoria como essa. Rafaela Parducci, que hoje é a presidente do Conselho Municipal de Assuntos para Pessoa com Deficiência, de Osasco, e também diretora técnica da Pestalose Osasco. Fala pra gente sobre este evento. É, então, é o nono seminário, né, da Pestalose, seminário Inclusão em Debate, Direitos da Pessoa com Deficiência, é um evento que a Pestalose de Osasco realiza anualmente, né, e esse ano a gente teve o prazer de ser parceiro, né, o Conselho Municipal teve o prazer de ser parceiro da Associação Pestalose, neste evento, na elaboração deste evento, e enquanto o Conselho pra gente foi muito importante, porque tem representantes importantes do município, como a educação, a saúde, a assistência social, né, o Poder Legislativo tá aí presente, e pro Conselho tá sendo muito importante, porque o Conselho Municipal de Osasco era um Conselho que não era atuante no município, né, e hoje esse Conselho tá se fazendo atuante, né, então a gente tá tentando participar em todas as agendas que tem no município, se fazer presente, mostrar que o Conselho tá aqui, que o Conselho veio pra trabalhar, que o Conselho tem o seu papel, sim, no município, e que ele vai atuar. Inclusive, agora ele tá atuando, né, como a Márcia tá colocando, sobre o Plano Municipal Viver-se-Limite, o Conselho vai vir como fiscalizador pra essa implementação, né, então a gente quer, sim, que o Plano Municipal Viver-se-Limite ele seja implantado, e o Conselho vai ser um órgão fiscalizador desta implantação. Legenda Adriana Zanotto Nós estamos aqui com a Juliana Rocha de Oliveira, que é... Frequentei a Pestalosa durante 3 anos e 8 meses. Me fala uma coisa, a Pestalosa é importante na sua vida? Sim, sim, porque ela me ajudou e muito, e aí ajuda eu até hoje. Tem 4 meses que eu fiquei desempregada, aí... Estou lá fazendo o serviço social. Ah, é? O que você faz? Digitando notas, notas paulistas. Ah, tá. Quem quiser, então, doar notinha fiscal vai ajudar a Pestalosa. Isso, vai ajudar a Pestalosa. E tem muitos amigos, muitos jovens lá, como você? Tem. Tem eu, tem o Renan, e tem outros também. Você me disse que você está aguardando um novo trabalho, né? Isso, isso. É de uma empresa de onde? De Baroeiri. De Baroeiri? Isso. Qual o recado que você quer dar para quem está nos assistindo? Que tenha... Como é que eu falo? Ah, tranquilo. Que tenha fé. Que tenha fé? Isso. Nossa, que recado bonito. Obrigada, Juliana. Carlos Clemente, que é coordenador do Espaço Cidadania, né? De Osasco, né? Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Então, Clemente, eu queria que você falasse para a gente sobre esse evento hoje. Eu acho que é um marco para a cidade e para a região. Porque Osasco tem uma lei municipal, do Plano Municipal Viver Sem Limites, que foi aprovado no ano passado. E um ano pouco depois, ele começa a ser colocado em prático e verificado qual sua eficácia e o que pode ser feito agora pelo poder público, pela sociedade civil. Ações para que, de fato, melhorem a inclusão social na cidade e nos seus vários olhares. Então, para mim, é a primeira vez que eu vejo isso em Osasco. A gente tem muitos eventos na cidade, muitos em áreas diferentes, mas é o primeiro que está se discutindo a partir de uma lei como ela pode ser eficaz no município que a gente reside. Muito bacana. E com o nosso novo Conselho Municipal de Assuntos para Pessoa com Deficiência cobrando, né? Que é a sua função, né? Sim, e o bacana, quer dizer, alguma coisa foi feita, que é o Plano Municipal, ele existe, né? Então, não está esquecendo que vamos criar algo novo. Não, vamos colocar em prática e fazer com que ele, de fato, tenha vida a partir de agora. Eu acho que todos vão ganhar com isso, todos, com certeza. Aparecido Domingos, que é presidente e fundador da Pinesor, que é a Associação das Pessoas com Deficiência de Osasco e região, é isso? Exatamente, é isso mesmo. E como é participar deste evento hoje para discutir a inclusão, a lei brasileira, o Plano Viver Sem Limites para Osasco, né? Que nós estamos ansiosos, aguardando, né? Com certeza. Este evento, na verdade, ele foi aguardado por mim com muita ansiedade, porque ele veio de encontro a tudo aquilo que eu sempre preguei, né? Porque, na verdade, hoje se fala muito em inclusão, quando, na verdade, a gente sabe que existe muito a se fazer. E esse seminário hoje veio, assim, abrir grandes portas, grandes possibilidades da gente estar levando o nosso trabalho à frente agora com mais confiança. Esse evento eu tive o prazer de ser convidado pela Márcia, né? Da Pestalozzi, é um evento que trata de uma causa super importante, que é a causa da deficiência em si, que precisa ter um olhar muito atencioso. Eu, enquanto coordenador de apoio ao terceiro setor aqui pelo gabinete, tenho um olhar bem sensível pela causa, porque a gente precisa fazer diversos avanços. Faço parte hoje do Conselho também da Deficiência e estou contente de poder participar, né? De ceder o espaço aqui também do Fundo Social. Gostaria também de agradecer à Primeira Dama por ceder esse espaço para poder realizar essa palestra de extrema importância, né? Com excelentes palestrantes também que conhecem e que são conhecedores dessa causa. A Iara Crudo que é a nossa presidente querida da Associação Pestalozzi de Osasco e está nesse movimento há muitos anos, né? Há muitos anos, há mais de 20 anos estou na Pestalozzi, já fui presidente por várias vezes, estou novamente. Estar na Pestalozzi é, assim, alguma coisa que engrandece a nossa alma, o nosso coração, que, como bem disse um palestrante ali, quando se entra, não se sai mais. É uma missão, é uma coisa abençoada por Deus. Porque a Pestalozzi nos chama e nós nos dedicamos, porque existem aquelas pessoas que precisam de nós. e, como voluntários, procuramos fazer todo o possível para suprir essas deficiências em nossa cidade. Todos aqueles que nos procuram são muito bem-vindos, muito atendidos dentro de tudo aquilo que podemos fazer junto com a comunidade. Eu queria que você falasse aí a importância deste evento, né? É fundamental, Maristela, que a SDTI, através do Programa de Qualificação Social e Profissional, desenvolve várias ações relacionadas à pessoa com deficiência. E uma das questões é a gente estar envolvido nos debates, nos fóruns, nos seminários. Então, hoje a SDTI está presente aqui, não só eu, mas outras colegas também de outros núcleos da Secretaria, porque hoje é fundamental a discussão da Lei Brasileira de Inclusão e também da questão do Plano Viver Sem Limite, que em Osasco é lei municipal. Então, para que a gente possa valer, né? Fazer valer os direitos da pessoa com deficiência, a gente precisa discutir com o poder público, né? Também com as pessoas da sociedade civil, a questão da Lei Brasileira de Inclusão e também do Plano Viver Sem Limite. Por isso que a gente também está aqui hoje. Paulo Meyer, que é radialista em Rio Claro e assessor dos direitos da pessoa com deficiência de Rio Claro, aqui também participando desse seminário. Exato, nós estamos aqui para participar desse seminário e levar muitas, aprender bastante, né? Com o que está sendo discutido, colocado nesse seminário, para que nós possamos, através da luz da LBI, implantar também no nosso município. Márcia Precípito, que é, faz parte da assessoria de inclusão da Secretaria da Educação, né? Exato. E qual a importância deste evento para a Secretaria da Educação? Olha, a parceria, que é muito importante, que o deficiente necessita, né? Dá para a gente estar fazendo uma cultura inclusiva. Então, o importante é isso, de estar todo mundo juntos, né? Para estar desenvolvendo esse trabalho. Nós estamos aqui com o Marcel Alves, que é assessor técnico da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Marcel, você está aqui hoje por quê? É, na verdade, eu tenho sempre participado dos eventos, né? Que promovem a discussão dos direitos da pessoa com deficiência. Eu acho que esse evento, de um modo geral, que é o trabalho belíssimo que a Pestaloz tem feito, em parceria com o Conselho Municipal, só fortalece o que a gente tem priorizado durante muitos anos, né? Nós não estamos aqui para ser voz da pessoa com deficiência, mas para acreditar no protagonismo das mesmas, né? Eu acho que é isso que o Conselho tem feito. Esse trabalho intersecretarial, esse trabalho intersetorial, o Conselho Municipal, para o assunto dos direitos da pessoa com deficiência, ele tem essa responsabilidade, né? A gente não vai reinventar a roda, mas fazer ela girar, fazer ela acontecer. E é esse um dos trabalhos principais do Conselho Municipal, é fiscalizar, encaminhar e propor propostas de políticas públicas para que o governo as execute, né? E torne em benefício as pessoas com deficiência, de um modo geral. Bernadette Roncoli, que é diretora do Centro Bem Me Quer, e também faz parte do Conselho Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência de Osasco. E eu gostaria, Bernadette, que você falasse para a gente sobre a importância deste evento. Bom dia, é um prazer estar neste evento. Para o Centro Bem Me Quer é de grande importância todo o aprendizado, todo o envolvimento, principalmente essa troca de informações. A nossa cidade precisa desse trabalho unido, para que cada vez mais a pessoa com deficiência tenha seu espaço respeitado. O Centro Bem Me Quer trabalha com crianças, jovens e adultos com qualquer tipo de deficiência. Atua na cidade de Osasco há oito anos. Qual a importância deste evento para a instituição? Maricela, é muito gratificante este evento. É um aprendizado cada vez mais para a nossa instituição. Hoje você está atendendo lá quantos jovens? Nós estamos com 120 jovens e a demanda continua muito grande. E uma fila de espera de mais quantos? Uns 200, infelizmente. 200? E hoje, o que você, da AME, tem a dizer a respeito desse seminário, que fala da inclusão e debate, que está falando do Plano Viver Sem Limites, que agora nós estamos aqui também com ele falando sobre a lei brasileira de inclusão. Então, esse Plano Viver Sem Limites é um sonho, Maricela, porque temos só nove anos para que seja concluído. Se daqui a nove anos estiver funcionando tudo o que está dentro do Plano Viver Sem Limites, nossa, vai ser muito gratificante, vai ser maravilhoso para os nossos deficientes. Nós estamos aqui com a Kedima Silva, que é presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiências de Limeira, aqui nesse seminário. E você está fazendo o que aqui, Limeira? Bom, a gente veio pegar conhecimento, um convite que foi feito do Conselho daqui de Osasco e do Espaço da Cidadania para a gente lá em Limeira, onde a gente sempre participa desses eventos como troca de experiências e até para a gente estar levando para o nosso município. Para a gente estar sendo de grande importância a participação nesse evento, porque a gente também não sabia que Osasco já tem um plano, que é o Plano Municipal de Viver Sem Limites. Limeira não tem. A gente já está levando essa ideia para lá, através do nosso Conselho. E também sobre a LBI, que nós iremos realizar agora, dia 6 de dezembro, uma palestra também sobre a Lei Brasileira da Inclusão. Então a gente também está ouvindo agora um pouquinho o Ferrari, a estar falando sobre esse assunto, que é de grande importância, não só para o nosso município, mas para o Brasil todo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.